E aí, rapaziada, estamos se preparando para ir embora, minha carona até na Araranguá vai ficar para trás, né, Speck? Todo envergonhado, né, cara? Olha o Maurício, eu achei que ele ia voltar por lá. Olha o noi, olha. Todo safadão, né? Pintou as alcoóis de preto, tá? Quilo é para poucos, né? Ó. Tchau! Tchau, essa vez dá uma volta, será? Aí vai encostar lá na vitrine. Tu é doida. Eu vou subir com o Bruno hoje para Curitiba, pegar uma carona com ele, para nós fazer um ibope. E eu tenho aqui no BF acessórios, aí ó, quem quiser uma touquinha, ó, um acessóriozinho, uma capinha de porca, meia, ó. Tudo, ó, tem touquinha do Minho, chapéu, do Patrulha Canina, chapéu, ó, como é que é o nome desse chapéu? Catar ovo. Catar ovo. Catar ovo, ó. O que não fica bonito? Não. O que não fica bonito? Não, eu não me ajeito com nada. É, agora que cortou o cabelo. Depois que eu cortei o cabelo, é só, é só assim. Porque, olha, mas quem quiser, ó, tem capinha de porca, tudo aí ó. Maria, aqui ó. Os globinhos, os globinhos vão chegar mais. Globinho, ó, capinha de porca, capinha de cubo da Scania com símbolo, ó. Ó. Que agora estão fabricando sem símbolo, né? Estão. Estão, né? Estão liso. Estão. E aí ó. Sem símbolo e sem. Sem pintadinho, ó. Quem quiser ir, só colar. Araranguá é a city. Em frente dos isos. Em frente aos isodeservos. Ó. 101, quilômetro, 420. Aí ó. Chama. Já decorou até o KM. Oi. Tudo bom? Quanto tempo, cara? O que que tu achou das minhas pantufas? Hã? Tá calor tu? Tu tava onde na praia? Hã? Vai dizer que tá frio. Ah, agora tá calor. Já tá me dando um troço. Hã? 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 Seguinho mais badalado, Araranguá. Maurichinho, Pé de Queira. Hã? Aí o carro é louco. O carro dá pressão. Hã? 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 Ai, para! Para de chorar. Para de chorar, né? opher minha carona vinha para ir embora. sera tão carreteira que diga, né? Olha, saí do meio da estrada, né? Tem que ser geradão? Não é, né? Não é? É alguma coisa? Quem é? É geradão. Parecido com o Filipe lá da Parabá, lá dentro. Partiu Curitiba. Ó, falou? Falou, cara. Valeu pela carona aí, Speck. Faça aí. Valeu aí também. Sabe qualquer coisa é só aprender o grito, né? A hora que tiver lá na minha área, lá chama. Aí ó, Uber. Ô, caralho! Aí aonde, né? Vai ficar fazendo eu de palhaço agora, né? Tem um carro ali atrás, moço! Pera aí, ô! Tem um carro lá atrás, jovem! Vem uma caixa de disco de Itagó, pra falar pra mim! Meu Deus do céu, cara! Esse Bruno, olha, só me bota em rascada, moço! Temos aí, ó, passando Itagó aí. Se botando, né? É, muita... Muita tranqueira, movimentão, puxando fila. O Uber dessa vez atrasou um pouquinho. A Aviação Garcia ia no lugar mais, ó. A Aviação... Olha! A Aviação Garcia deu uma brecada. Muita fila, né? Muita acidente, muita obra, muito tudo. Uma hora que liberar aqui é uma bala de fuzil. Agora liberou, né? Agora liberou. É, pedal da direita, pista da canhota e libera, né, moço? A única preguiça que não tem é de ligar a seda pra podar. O resto... O resto é mobista. O resto é acessório. O resto é acessório. Não sou Gabino, o resto é acessório. O cacada do céu. Dois irresponsáveis, meu Deus! Mas entra podado, nem que seja a última podada. Todo filosofando, né? Meu Deus! Horário estimado pra chegar em Curitiba era pra ser umas seis horas, mas agora peguei uma fila. Ó a gurizada aqui, ó. Aqui na direita, ali, ó. É, aí, ó. Aí, ó. A gurizada é massa! Eu acho é massa! Chama, cachorro, magro das canelas finas. Loco, exome do arvoreiro. Aí, ó. Exome. Passei umas quatro vezes já pelos homens nos contos, aí. Pô, mas hoje tem polícia andando, cara. Se fosse no nosso sentido, nós estávamos lascados daqui, ó. Tá tudo certo. Tá dentro da lei. Ah, é? Dentro da... Como é que é? Fora da lei. Fora da lei, mas dentro do rádio. Não dá fora do rádio. Não dá fora do rádio. É, temos tudo fora. Olha os inscritos. Cadê? Rapaz, eu já falei mais no rádio hoje que os caras lá da rádio. A rádio Amorim. E a rádio não falou igual. É, não. A dor de dia no litoral é isso, né? É só inscritos chamando, e conversando, e subando, informações. Não, o que eu quero é só as filas, né, cara? Só as filas. As filas é quem gosta. Falar com o barco. Mas agora, se Deus quiser, vai acabar as filinhas aí, nós vamos. Vou chegar em casa, graças a Deus. Vou botar pra trabalhar aqui, olha. Meizão, meizão parado não tá fácil. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Voltar pra trabalhar. Voltar. Voltar a rotina. Senão, olha, o saco azul não para em pé. Tem que voltar pra trabalhar. É nóis aí. Tchau! Olha, rapaziada. Chegando na Curitiba, o Bruno tá arrumando as malas. É da carona pra alguém? É, olha. As minhas bagagens eram menos, pelo menos, né? Olha aí. Chuva é doido, cara. Vai onde, né? Cheguei aqui na Curitiba. No Alda. Só esperar a minha carona chegar agora pra vazar também. Bagalho um rasente. A carretona tá no Grau. Não peguei nada de chuva, né? De lá aqui. Só peguei muita obra, muita fila, muito acidente. Mas deu tudo certo. Agora vou esperar a minha carona pra ir lá pro Márcio. E começar tudo de novo. Você tá doido. Aí a minha carona já chegou. Aí o Bruno já vai vazar também. Já sei. Esse posto aqui é um janinho pra parar, cara. Dá muito movimento. E olha, que doido. Trenca tudo. Não tem lugar pra passar nas bombas. O posto é muito grande. A minha carona vai vazar agora. E eu tô só pra chegar no Márcio. Tem que chegar lá e tomar um banho ainda, olha. Só por Deus, né? Tu é doido. Tu é doido. Eu tô todo estileiro aqui, pastor. Trenca tudo. Trenca tudo mesmo. A minha carona só tem um banho ainda. Só, só. Tchau, obrigada Vamos embora, vamos embora, vamos embora doidinho